Meus amigos, parece que o Bolsonaro raiz voltou com tudo. Cansado das situações envolvendo Valdemar, ele decidiu dar um ultimato. De acordo com o jornalista Paulo Figueiredo, os bastidores dessa trama revelam movimentos estratégicos e uma possível ruptura política que pode ter implicações significativas no cenário atual. Figueiredo compartilha todos os detalhes sobre essa reviravolta. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Queria dizer que muita gente estava com um pouco de saudade desse estilo do Bolsonaro. Mas é que foi tiro para absolutamente tudo que é lado. Candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou ineligível por quê? Ai, ai, ai. Eu não teria como começar esse Paulo Figueiredo show sem falar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um assunto quase irresistível e mais especificamente as falas dele de ontem sobre o próprio partido, sobre o PL. Então, se você não acompanhou, antes da gente partir para os comentários, eu queria passar para vocês alguns trechos das falas do presidente que parece ser voltado ao melhor estilo de 2018. Coloca aí para a gente, Brunão. Acabar os movimentos muito fortes aqui. Eu mando para vocês as imagens, uma coisa inacreditável, como o povo gosta da gente. E sempre que eu dar uma falha, eu dou uma olhada nos comentários, na imprensa, o que que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista que é difícil, porque eu não posso conversar com o Valdemar. É uma perseguição sem tamanho. Eu não poder conversar com o presidente do meu partido. E eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, quanto mais, o que não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é o compromisso que eu fiz com o presidente do partido, ensanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido que o povo possa confiar. Então a declaração de agora, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. é um ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos três estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL, se esse parlamentar desses três estados continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar noventa, é outra história. Maranhão não vai ficar como está. Eu sei que estou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer. Um partido não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de quatro semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de dois deputados do PL, o Maranhãozinho e o Pastor Gil. E lá as notícias, lá o seguinte, deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses dois, mais de uma vez, não é a primeira vez não. Peco em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro. Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra. Mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou ineligível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subi no carro de som do Pastor Malafaia? O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei me reunindo com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, eu estou no carro de som do Pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Então, se isso for avante, essa ineligibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho. Cuidar da minha vida, antes que me matem ou façam algo pior com a minha vida. Pitoli, estou à sua disposição, obrigado por esse momento aí. Mas o resumo nessa história, e óbvio a gente não quer passar o vídeo inteiro muito longo aqui, parece que foi uma entrevista dele na Orivede, um abraço para os meus amigos da Orivede tão queridos, aí o Pitoli, sempre que eu posso eu estou por lá, mas é que foi tiro para absolutamente tudo que é lado. E eu acho que, eu arriscaria dizer que muita gente estava com um pouco de saudade desse estilo do Bolsonaro. A gente tem faltado posicionamento daquele que é o maior líder político do Brasil. Então, diante dos acordos, muitos deles bizarros, feitos pelo partido, em locais importantes do Brasil. Eu falei aqui, no Paulo Figueiredo Show, em que nós analisamos as eleições municipais o primeiro depois das eleições, eu disse o seguinte, o PL só não fez mais candidatos vitoriosos porque não quis, porque não lançou mais candidatos e ficou preso com umas buchas, como é esse caso, agora é explícito, no tal do Pimentel em Curitiba, onde o estrago só não foi maior porque o povo colocou a Cristina Grêmio no segundo turno. Contra tudo e contra todos, eu volto a dizer... Então, eu acho bom ver o presidente Bolsonaro, parece que estava puto, eu tentei falar com ele, não consegui, depois de ter visto essa entrevista, espero ter algum contato direto ou indireto para saber o que aconteceu, para que ele finalmente se posicione. É bom ver ele se posicionar e pelo menos dar voz às críticas que estão sendo feitas pela população, pelos eleitores. Os caciques do partido precisam entender isso. Nós, os eleitores, mandamos. É assim que tem que ser na democracia, não são vocês. Eu sei que vocês montaram uma democracia esquisitíssima no Brasil, onde os caciques de partido têm um poder inimaginável. Aqui nos Estados Unidos não é... Tem primárias para todas as posições, inclusive para deputado, tem primária para tudo, para prefeito, tem primária para tudo. Para presidente, você está vendo? O escândalo está sendo nesse momento porque não houve tempo da população se manifestar na primária para escolher o candidato do Partido Democrata, que acabou sendo escolhida pelo cacique Kamala Harris. Isso nos Estados Unidos é uma aberração. Ela está sendo muito cobrada por isso, como foi cobrada num town hall recentemente e até indiretamente agora nessa entrevista que ela deu na Fox. No Brasil isso é regra. Será que nós queríamos, até mesmo Nunes como candidato em São Paulo, será que o povo queria isso? Por que vocês caciques acham que sabem mais do que a população? E está aí, a resposta foi dada nas urnas. E tem alguns pontos que têm que ser comentados. O primeiro deles é que finalmente o Bolsonaro peitou o Valdemar Costa Neto. Algo que muita gente dizia, ah não, ele não tem o poder para fazer. Ora, se a gente for discutir isso aqui, quem é o Pellicin Bolsonaro? O partido que saiu do... O partido pequeno. Para o maior partido do Brasil. Por causa de quem? Por causa do Valdemar? Não. E o Bolsonaro afirma categoricamente, vamos mexer no Maranhão, porque tem caras lá que são corruptos contra o Mases. E a justificativa do Valdemar para manter esse pessoal no PL é que não existe bolsonarista no Maranhão, mesmo diante do fato do PL ter se tornado o maior partido do Maranhão, justamente depois que o Bolsonaro entrou em cena. E está correto o Bolsonaro. Não tem como manter corrupto e vagabundo no partido enquanto você critica o PT por ter um monte de corrupto e vagabundo no partido deles. Isso é tudo que eles querem.